Um homem também chora, menina, morena Também deseja tolo, palavra amena Precisa de carinho, precisa de ternura Precisa de um abraço, da própria candura Guerreiros são pessoas, são fortes, são frases Guerreiros são meninos, no mundo do peito Precisa de um descanso, precisam de um remanso Precisa de um sonho, que os torne perfeito É triste ver esse homem guerreiro, menino Com a barra de seu perro, por sobre seus ombros Eu vejo que ele derra, eu vejo que ele sangra A dor que traz o peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho Sem o meu trabalho, um homem não tem honra Sem a sua honra, se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Guerreiros são pessoas, são fortes, são frases Guerreiros são meninos, no fundo do peito Precisa de um descanso, precisam de um remanso Precisa de um sonho, que os torne perfeito É triste ver esse homem guerreiro, menino Com a barra de seu perro, por sobre seus ombros Eu vejo que ele derra, eu vejo que ele sangra A dor que traz o peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho Sem o meu trabalho, um homem não tem honra Sem a sua honra, se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Para ele Não dá pra ser feliz 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 A vida